Vamos cantar caça ao mito e ouvo por non-stop. Eu sou Cassandra Fernandes. Eu sou Ashra Palampe. Eu sou Ria Dias. Eu sou Ida Lan Fernandes. E eu sou Xamen Fernandes. Ao teclado temos Merrick Fernandes. Espero que vocês gostem. Por que nós vamos fazer-te sonhar o corpo a dançar? É a emoção estar no ar. O meu passado foi o sonho que acabou Por conseguir encontrar o seu lugar E por aqui, mas tudo o que eu sou São os pais que assinou Por que nós vamos fazer-te sonhar o corpo a dançar? É a emoção estar no ar. O dia que eu espero é ser tu Que eu quero e eu sei que eu vais cantar O que faze-te a vibrar e eu já sei Que nada, nada te vai fazer parar Só tens de lutar. I'll meet you, oh, 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 oh I'll meet you, oh, 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 oh O seu tempo passa e tu pensas em comigo Voltada na sua cama não podes desistir Cantar comigo ou não está como alterar o fim Mas o que estás a sentir Por que nós vamos fazer-te sonhar O corpo a dançar? É a emoção estar no ar. Por que aqui eu espero é ser tu O que eu quero e eu sei que vais cantar O que faze-te a vibrar e eu já sei Que nada, nada te vai fazer parar Só tens de lutar. I'll meet you, oh, 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 oh I'll meet you, oh, 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 oh I'll meet you, oh, 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 oh I'll meet you, oh, 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 oh Deixa poder do sonho de lugar Deixa que o sonho se torne rilhado Por que sonhar sabe o que vivemos O melhor que temos I'll meet you, oh, 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 oh I'll meet you, oh, 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 oh Por ti aqui, eu espero, acho tu, quero, quero e sei que vais tentar, vou fazer tão virar e eu descer, que nada, nada te vai fazer parar, só tens de lutar, por ti aqui. Eu espero, acho tu, quero e sei que vais tentar, vou fazer tão virar e eu descer, que nada, nada te vai fazer parar, só tens de lutar, eu descer, que nada, nada te vai fazer parar, só tens de lutar. Obrigada.